... Mas vou passar a palavra para o Major PM, Sérgio Rodrigues. Boa tarde a todos. Minha história não é muito parecida com a do Dr. Paulo Brandão, o qual já conheço de um bom tempo. Tivemos algumas parcerias quando comandávamos a patrulha escolar e, diga-se, foi uma parceria muito bem proveitosa, uma das pessoas que mais apoiou a patrulha escolar, porque a polícia militar, os problemas nas escolas, sempre era visto como caso, na maioria das vezes, de polícia. E a polícia enquanto repressão, não a polícia enquanto prevenção. Mas vou começar um pouco a minha fala sobre algo que está sendo bastante discutido, não é uma afirmação, mas é um questionamento para a reflexão de todos os senhores sobre o que a gente vê hoje no Congresso Nacional se discutir a questão da redução da maioridade penal. Depois de toda uma explicação, de umas colocações, como nós vemos a do Dr. Paulo Brandão, em 1999, a patrulha escolar surgiu em Palmares e foi um dos primeiros programas mais recentes da polícia militar focado para a prevenção de alunos em escolas públicas. Quando começou esse trabalho em Palmares, achávamos que estávamos inventando a roda, fazendo algo diferente. E aí fui pesquisar para ver se já havia, antes do surgimento, não do termo patrulha escolar, mas do padrinho escolar, que foi o que a gente adotou em Palmares, em 1999, e percebemos que, em 1989, dez anos antes, o governo do Estado tinha criado um batalhão de policiamento escolar. E fui buscar saber o motivo de, na época, ter se criado esse batalhão escolar, em 1989, dez anos antes, do projeto que estávamos desenvolvendo. E era o problema da violência, do assalto, dos roubos, das agressões a professores, de uma maneira já bastante desenfreada. E não sabemos por quais motivos, nos chega a isso bem depois, aquele batalhão que tinha sido criado em 1989, ele simplesmente tinha sido extinto. Não havia mais nenhum batalhão escolar em 1999, quando criamos o padrinho escolar. Com o passar do tempo, identificamos que o batalhão escolar que atuava em 1989, ele atuava basicamente em cima de repressão. Então, a polícia ia para as escolas, fazia a ronda, prendia ou levava para a delegacia, ou agia, de algumas maneiras, muitas vezes, não humanas, junto a esses jovens. E isso foi desgastando aquele batalhão, a ponto dele se tornar inviável para aquele tipo de atividade, além de outras lógicas administrativas, que terminou por levá-lo à extinção. Quando, em 1999, começamos o padrinho nas escolas em Palmares, também violência, depredação, pichação, roubo, furto, agressão a professores, ocorria nas escolas. Porém, nós fomos com um outro olhar, não a partir dessa experiência anterior, até porque ela nos veio depois, mas com a percepção de que nós teríamos que trabalhar nas escolas, não com repressão, mas com prevenção. E, com a prevenção, tendo sempre o olhar daquele jovem, daquele aluno, daquela pessoa da comunidade escolar como um ser humano, como um amigo, como uma pessoa que deveríamos proteger, que deveríamos acolher. E aí colocamos o nome exatamente de padrinho, porque padrinho, quem é católico, a gente é uma substituição do pai. No caso da ausência do pai, do falecimento do pai, a gente tem aquela ideia de que o padrinho vai acolher, vai cuidar do filho. Então, o padrinho da escola foi passado para os policiais essa ideia de que eles teriam que acolher, eles teriam que acompanhar, eles teriam que ajudar esses jovens. E foi um sucesso em Palmares a ponto do secretário de Educação na época, doutor Efraim Maranhão, ter nos convidado para vir em Recife implantar esse projeto em função dos problemas graves que aconteciam. E, diga-se de passagem, nós só iríamos trabalhar três meses. Alvaro sua primeira vez, eu dou-teição em recursos da vida. dando essas crianças e vindos emiving a gravidade que alguém crianças, o conhecí-se que eles a ferram cercar ou até o casamento ainda, quando eles procuram e transformam o meu peito, que eles teriam que acompanhar espaço-se. E aí